Olá, eu sou a Marisol. E eu sou o Walter. No início do casamento, a gente praticamente não cozinhava em casa. A gente fazia todas as refeições na rua por conta da praticidade, né? E da falta de tempo sempre trabalhando e estudando. Só que pra tentar economizar e realizar outros sonhos, né? Já que a gente gastava muito comendo na rua, o Walter começou a cozinhar por conta própria, resolveu fazer as refeições. Sem técnica, gastava muito também no supermercado. É, ele fazia muita comida, tipo, não tinha variabilidade de receita, eram praticamente sempre as mesmas coisas. E logo eu enjoava. Então eu não comia, às vezes eu preferia pegar a marmita na rua mesmo. E tinha muito desperdício de comida. Tanto de comida já preparada, porque ficava dias na geladeira e depois ninguém queria comer. E até comida sem estar preparada. Comprava muita fruta, muito legume. E no cansaço do dia a dia eu não preparava e aquilo se estragava na geladeira. E então foi assim que apareceu durante a quarentena apareceu do nada pra mim o Instagram da Marina. Cozinha de gente moderna. E logo de cara eu já me interessei pelas postagens dela e já estava interessada em comprar o curso mesmo antes dela anunciar esse curso. Porque eu tinha muito interesse mesmo de mudar essa realidade. Sempre me incomodou muito essa questão do desperdício e da falta de variabilidade das receitas. Então desde que eu me inscrevi lá na Masterclass, no início, com as lições da Masterclass eu já comecei a planejar meus próprios cardápios. Dá um trabalho danado. Fico horas sentada no computador pensando em receitas, adaptando e aprendendo coisas novas. E agora tem um pouquinho mais de um mês, né? Que eu fiz a Masterclass, depois adquiri o curso. E a gente já está no quinto cardápio que eu mesma preparei. E a gente faz junto. A gente faz conforme ela ensina no curso, né? Ele prepara uma bebida, a gente toma, faz o mise en place no sábado, faz as compras, faz tudo junto. E no domingo a gente faz todas as refeições da semana. E como é que está sendo essa experiência para você? Está sendo muito boa, porque primeiro que otimizou o tempo. Porque a gente consegue separar ali um tempo, nós dois fazendo, né? A gente faz esse mise en place, organiza tudo, corta os legumes, corta todas as verduras, né? Leva também para o processador o que precisa ser processado para fazer temperos ali, fazer cubinhos de tempero para a gente poder usar na receita. Isso otimiza muito. Foi muito bom essa técnica. Aplicar essa técnica foi muito boa, porque a gente consegue deixar tudo bem organizadinho para poder no outro dia cozinhar. Muito interessante. Sim, e a tranquilidade durante a semana de não precisar estar nem fazendo comida e nem lavando panela durante a semana. Isso traz uma paz, assim. E para a gente que não tem muito tempo, né? A gente estuda e trabalha. É muito bom. Está sendo maravilhoso. Principalmente porque também o trabalho em equipe está fluindo bem. A Marisol, ela faz a receita, faz toda a preparação e a gente vai preparando junto. Como, por exemplo, enquanto estou fazendo aqui esse suflê, né? Colocando aqui para ele ir para o forno. Ela está também fazendo já outra receita, fazendo pirarucu, fazendo yakisoba. Então, tudo flui muito bem, porque em equipe a gente acaba reduzindo o tempo que essa comida seria feita para muito menos. Depois de quase duas horas de trabalho, uma hora e quarenta exatamente, de trabalho em equipe. Quase tudo pronto. Já temos o nosso camarão com milho e yakisoba vegetariana feita com cogumelos e legumes. Pirarucu desfiado com legumes. Pirarucu cozido no leite de coco com camarão. E o que está para sair, já está quase pronto, é o suflê de camarão com legumes. É só dourar mais um pouquinho e vai estar pronto. Aí depois de tudo pronto, só comemoração, só alegria. Quentinho.